E aí pessoal? Bom, vamos começar então o carvlog aí E eu espero que vocês gostem Vou mudar um pouquinho aí e colocar uns vídeos diferentes no canal A galera pediu pra ver o carro, coloquei o vídeo do carro Aí tive a ideia pra nós fazer uns carvlog A gente vai conversando e mostrando os lugares Se eu fizer uma viagem, algo do tipo E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a Lagoa da Pampulha Muita gente já conhece Mas até mesmo quem já é daqui surpreende sempre que a lagoa é bonita E tem muita gente que tá assistindo fora do Brasil pra matar a saudade Então estamos aqui na principal Vamos pegar ali, vai ter uma visão legal da lagoa, galera Agora já é uma hora da tarde Então vai estar um pouco vazio Mas é um lugar que tá sempre cheio Sábado, domingo, hoje é feriado, 7 de setembro E manhã vai ter ficado lotado Agora esse horário, o horário de almoço Tá um pouco vazio Mas vai dar pra galera ter uma noção aí de como é que é aqui E o legal é que aqui é tranquilo, entendeu O pessoal vem à noite aqui pra fazer encontro, ficar conversando Tava rolando uns encontros de carro rebaixado na sexta-feira à noite também Eu não sei se tá tendo ainda E é isso aí, pessoal Aqui não vai ter como aumentar muito o som, fazer essas coisas Porque aqui é bem organizado Se a gente começar a fazer muita bagunça aqui Rapidinho a polícia pega a gente Aqui tem câmera pra todo lado E fica sempre os policiais aí de campana E pega a placa Rapidinho a polícia pega Mas eu vou andar aqui com o som no volume 10 Que lá fora já dá um grave legal Dispara até alarme E não faz muita bagunça, entendeu Curtiu um gri aqui Não tenho freio Pela câmera não vai ter como vocês verem a qualidade do grave Porque olha o parque Guanabara aqui, pessoal Pra quem não conhece, esse parque é antigo, ó Galera, essa rua aqui tem história, viu Ela fica com o carro dos dois lados da rua Essa rua aqui eu passei uma vez aqui e disparei 10 alarmes Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem Eu não vou disparar aqui de novo não Senão vira bagunça demais, demorou? Então, segue aí as imagens do vídeo aí, ó Disparando alarme nessa rua Eu peguei um amigo meu Mandei ele sentar lá atrás na carroceria E ele ficou com o meu celular filmando Então, vou colocar pra vocês aí, galera Olha as imagens aí Tá filmando Amigo tá pedindo, tá pedindo Vai mulher, mexe o bubu Vubu 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 Vai mulher, mexe o bubu Vubu 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 Mas já deu pra vocês verem aí que o trem toca mesmo. De 18 não brinca não, o alarme vai fácil. Aqui tem uma praça, a galera fica aqui pegando Pokémon, o pessoal atravessando a rua ali. Tem que estar um pouquinho movimentado, né? Não está tanto não, mas está um pouco. Vai passar ali, vai dar pra ver um pedaço do Mineirão, do Mineirinho. A igrejinha da Lagoa está aqui, atrás. Na volta eu vou passar ali, vai dar pra vocês verem. E eu estou filmando nesse ângulo, porque a outra câmera daquele vidro, ela está posicionada em vários lugares da Lagoa pra pegar o carro passando por fora. Então eu vou ter que, de vez em quando, virar pra conversar um pouquinho com vocês, entendeu? Mas o legal é vocês terem essa visão aqui, como se estivesse no carro mesmo. E vai dar pra ter uma noção legal do rolé. Eu estava falando com vocês do som é o seguinte, quem tem saveiro sabe. Às vezes o som lá atrás está moendo, está quebrando tudo e dentro do carro você quase não escuta. E quando você aumenta um pouquinho mais, esse vidro traseiro trepida muito com a vibração do grave. Então fica um barulho estranho. Então a próxima etapa que eu vou fazer nesse carro aqui, a única coisa que eu não fiz ainda nesse carro é isso. Colocamos a janela corredice, que aí para um pouco essa tremedeira e dá pra ouvir melhor o som lá fora. Depois eu vou aumentar um pouco só pra vocês verem como é que fica tremendo. E depois eu vou filmar o carro de fora, no volume 10 e no 20. Igual agora aqui, nós estamos no volume 10. Lá fora já está batendo legal. E dá pra colocar no volume 22 sem precisar clipar. Eu coloquei o monitor da banda aqui. Eu coloquei o monitor LED Clip da Tarampos aqui, adaptei e soldei na placa da banda. Então eu consigo estar olhando o clipe. Então esse som aqui dá pra ir até o volume 22 sem clipar, sem forçar. Aqui nessa região eu não posso aumentar pra vocês verem não. Mas mais pra frente, eu vou achar uma rua mais tranquila, eu coloco no 20 pra vocês verem. Aqui a gente está no 11, um gravinho bonito lá fora, sem incomodar muito o pessoal. O Mineirão é lá, o Mineirinho é aqui. Vou dar uma passadinha ali na frente da igrejinha pra galera ver. Pessoal, esse canal aqui é o seguinte. Vocês podem estar aí abertos pra falar a sua opinião. Dar dicas, entendeu? Quero a ideia de vocês. Nossa, eu estou com tanto quadro novo pra fazer com essa Saveiro. Vai chamar a Sava Vlog. Hoje no caso é um quadro assim, que a gente está conversando. É pra inaugurar, né? O primeiro Car Vlog com ela. E mostrando, entendeu? Um lugar bacana. Beleza, vai ser sempre assim. Mas tem umas novidades aí que eu não posso falar agora. Porque se eu falar, pode ser que alguém faça primeiro do que eu aí. Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo o meu canal. E tira umas ideias e faz igual. Então se eu falar aqui, é perigoso a pessoa fazer. E depois dar um entender que eu que estou imitando. Então eu vou ficar caladinho. Mas aguarde aí que tem muita novidade. Esse Car Vlog não vai ser só isso aqui não, tá pessoal? Então como eu estava falando com vocês, a igrejinha lá. Aqui é um lugar muito bonito. Tem muito policiamento aqui na região. Então Belo Horizonte é muito perigoso. Nessa região aqui é um pouco tranquila, entendeu? Você pode ver que o pessoal fica ali na praça. Mexendo com os pokémons lá. E sempre tem uma guarita da polícia ali pertinho. Antigamente dava pra passar aqui na frente da igrejinha. Agora não dá mais. Tá vendo? Fechado. Mas dá pra galera ter uma noção aí. Essa praça aqui à noite, isso aqui lota, pessoal. Mas lota, mas lota mesmo. Estão andando na faixa do ônibus aqui. Dando vacilo aqui. Então é isso aí. A ideia aqui era mostrar pra vocês. Como o primeiro Car Vlog com carro. A respeito da imagem, se tá boa. Se vocês gostaram, entendeu? Dá umas dicas aí. Igual agora a gente tá conversando. Vai ter sempre umas filmagens do lado de fora. Mostrando o carro também. Então vocês vão gostar muito aí das novidades do canal, tá? Vamos entrar numa rua mais tranquila ali. Pra ver se a gente consegue fazer uma filmagem aí do som tocando forte. Pessoal tem uma noção. Vou achar uma pasta legal aqui que dá uns grados bacanas. Vou deixar aqui no volume mais ou menos perto do 10. Vou descer, vou fazer a filmagem. Eu tenho que tá sempre falando alguma coisa, senão dá direito autoral, né? Por causa da música. Então vou entrar numa rua dessa aqui mais tranquila. E mostrar pra vocês. Como é que engano. O carro tá no volume, vou pôr no volume 10, tá, pessoal? Pera aí. O carro tá no volume 10. Vamos dar uma olhada lá fora. O carro tá no volume 10. Aí, ó. É um gravezinho gostoso pra você andar sem incomodar ninguém. Agora eu vou colocar no 20, ó. Tá vendo, galera? Não tem como andar direto no 20, não. Que faz bagunça demais. Então é isso aí. Vamos andar no volume 10. Vamos manter como média aí o volume 10. Porque pra gente não ter problema aí com o pessoal. E o som é o seguinte, né, galera? Tem que saber respeitar também. Porque não é todo mundo que gosta e ninguém é obrigado pra ficar escutando essa música no último volume, né? É curtir aquele gravinho macio. Quando você chega, já dá aquela presença já. Aquele gravinho bacana. Sem prejudicar ninguém. Sem incomodar tantas pessoas. Vambora. Então é isso aí, galera. Vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho que a gente deu aqui na lagoa. E depois a gente vai fazer outro vídeo e a gente disparando alarme. Então é isso aí, galera. Abração. Tamo junto. E inscreva no canal. Dá o like. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. Demorou, pessoal? Falou. Fica com Deus. Fica com Deus. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. E vai ter muita novidade aí no canal daqui pra frente. A CIDADE NO BRASIL